Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo mais pedido aqui do canal, que foi pra gravar, fazendo compras no mercado, a gente tá indo no mercado agora É aqui bem pertinho de casa, a gente vai comprar algumas coisas que tá faltando e aí eu vou filmando tudo pra vocês E no final eu vejo quanto é que a gente vai gastar R$150,00 A meta é R$30,00 R$150,00 R$150,00 Fica de pão durista R$150,00 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 E aí a gente vai experimentar pra ver qual é melhor E vai se estrela E a outra ali, ó, querendo ficar em pé R$150,00 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 R$250,00 Melhor com óleo, porque aí tira o óleo e dá para fazer um monte. A gente vai ficar ao mesmo tempo. Para fazer o quê? Partir? É. Cadê? Ah, é. Masa do bol. Ái, masa do bol. Conqu Chinese. Até. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Olha, gente, o resultado. Não ignore essa parede toda manchada. É a cozinha daqui que precisa ser pintada. Mas deixa eu mostrar pra vocês a mesinha, ó. Ele montou. O que eu tenho a dizer sobre essa mesinha? Gente, isso aqui é super resistente, ó. É onde coloca os esmaltes, tudo bonitinho. E isso aqui tem que deixar, assim, na parede fixa. Então ele tem que deixar, assim, no lugar que tu não vai precisar mexer muito. Tirar movimentando, no caso, que isso aqui fica na parede. E aqui é a mesinha. Eu achei ela meio bamba, gente, ó. Vou mostrar pra vocês que ela tá meio bamba aqui. Aí eu não sei se foi o meu noivo que não montou direito. Ou se ela é assim mesmo. Vou até ver com ele se tem como apertar mais um pouco. Porque eu achei ela meio bamba. E, ó, eu gostei muito dessa lateral. Que ainda vem essa lateral aqui pra colocar toalha, assim, do lado. Uma formiga aqui. Enfim, ela foi R$ 94,00 ou R$ 97,00 com o frete e tudo. Ficou R$ 140,00. Aí, assim, é um quebra-gada, gente. Eu gostei muito dela. Deixa eu ver a câmera pra falar com vocês. Foi isso, gente, o vídeo de hoje. Olha o tamanho de cespinha. Meu Deus do céu, nossa. Que nervoso. Enfim, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei, gente, fazer vídeo no mercado. Se ficou ruim, vocês não me perdoem. Se ficou bom, vocês falam também. Pra eu saber. E se vocês gostarem bastante, eu trago mais vídeos como esse, tá? É isso. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.